Salve rapaziada, eu sou o Pouquinho, eu tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecado, é o seguinte mano, decordei agora, acabei de acordar, os moleque ainda tão dormindo e eu já fiz o que? Já corri aqui moleque, acendi, achei uma asqueira, a pedra de sal já tá aqui esquentando mano A churrasqueira daqui a pouco vai tá num ponto bom E é o seguinte mano, vou correr lá no mercado rapidinho, não vou nem levar a câmera pra ser mais rápido possível Vou fazer os hamburgão e vou acordar os moleque mano Hoje o hambúrguer é na pedra de sal do Himalaia Pra quem assistiu o vídeo da picanha mano, achou muito da hora, o vídeo foi bem legal Me mandem novas ideias do que eu fazer com a pedra de sal, tá ligado? Outras carnes, algum bagulho diferente, sei lá, eu vou fazer hambúrguer hoje Então molecada, segura aí, daqui a um minutinho eu tô voltando, vou no mercado ali rapidão E já já a gente vai fazer esse hambúrguer Molecada, já cheguei já, o Gui acordou, o Léo acordou, já preparei tudo aqui, agora é só produzir moleque Peguei o hambúrguer pronto, por quê mano, não sou preguiçoso, é que não vai dar tempo O Léo já vai ter que sair, ele vai ter que experimentar o lanche dele depois Mano, a pedra já tá fervendo, ele já vai soltar os hambúrguer ali E mano, vem comigo que eu tenho que ser rápido aqui agora Só tem eu aqui, vai ter que ser rápido O hambúrguer é um hambúrguer bonito, hein Foi um Dois Três A gente vai ter que espremer esse aqui Quatro Com esse aqui, ó Molecada, com uma mão, mano, é trampo, hein Por que que eu peguei o hambúrguer sem nenhum tempero, mano Porque é o seguinte, a pedra já dá uma saborizada na carne E eu tenho que ser rápido agora, molecada, já já eu volto, hein Por essa você não esperava, né Eu acabei de acordar e tem 80 hambúrguer aqui E coisa no fogo Só que tem que ser muito rápido, porque aquela pedra esquenta muito, mano Eu tô vendo que tá borbulhando aqui, mano Nossa senhora, tá bonito O hambúrguer vai ficar saboroso É igual aqueles lanches do Mac, parece, mano Esse pãozinho É, mano, ficou louco, fica vendo Deixa eu mostrar ali, ó, como que tá Rapaziada, olha só o hamburgão, mano Como que ele já tá, mano Foi a primeira vez, né, que eu tô comendo Eu vou chamar churrasco De manhã Eu nunca comi assim, logo de manhãzinho, churrascão O americano é assim, mano É assim Agora, moleque Vamos lá, vamos lá A risquinha tá muito, tio Ó Nossa E ele fica suculento, mano Ele não fica bonitão Como se tivesse assado numa churrasqueira Sim, aquelas marquinhas É, marquinha não tem não Servoso, nego Mas que ele fica suculento, moleque Que nós já vai, já vai, né É, que nós já vai, nós já vai mesmo Rapaz, o boquê tá na produção aqui, mano Pega um, tira outro Pega um, tira outro Ó Agora é o seguinte Nossa, tem queijo, mano Tem queijo, mano Hum Ah, fiz errado Pera aí Quero queijo de novo, não é cara Joga um molinho especial aqui, ó Que É segredo Esse molinho é segredo Esse molinho é segredo, mano Ó Rapaz Se é ardido, eu não sei Deixa eu ver se é ardido Parece pimenta Oxi Ah, hemorroida É um pouquinho ardido Mas Dá pra dar um saborzinho Agora o queijo Joga o queijo pra ele dar uma derretida Mano Aí aliaça muito rápido Eu vi Você colocou, você foi na cozinha me chamar E já tava pronto Enquanto isso, ó Já vou assando os outros também Que é rápido Aham A gente tem que parar isso daí Que não é por nada não, mano Nossa senhora Ficou lindo, mano Agora é só ver esse, tio Então eu quero Segura aqui que eu vou comer, oi Mas ó Eu tô até de short É muito cedo, galera Acordou agora Ó, vou pegar já Ó, se quiser um molinho Não Um molinho Tá, isso que eu quero Eu queria a pimenta já Eu queria matar ele já Logo cedo Meu amigo Pode? Pode Meu amigo E aí, Gui? Nego Tá até arrozinha, mano A carne tem que ser saborosa, tio Se assar muito O boi morreu doa Mano, gostoso, nego De coração Ideia mesmo? Ideia Só faltou um copão de leite Eu tomo tudo com leite Com leite? Ah, mano Eu Gostoso Eu comprei leite ali Mas Eu esqueci Bom Muito bom? Muito bom Eu já vou experimentar também o meu, mano Hum Hum Bom, mano Meu amigo Ficou suculento, mano O hambúrguer Né? Eu já ouvi a corda Mano, é o almoço já, tio É o almoço Ficou bom Ficou ótimo Olha a cara do cidadão aí Já acordou agora? Já acordou com fome? Mano, hoje é o dia certo Então você mata essa fome Você vai comer um hambúrguer Artesanal Comprado no mercado Já O hambúrguer pronto Mas é o seguinte, mano Ele é feito na pedra de sal do Imalá Qual que pode comer? Ó, mas pega esse aqui Que esse aqui eu assei bem Especificamente pra você Porque eu sei que você não gosta de Esse lado é melhor que eu É mesmo Olha a luz, né? Ó, se quiser um pouquinho de pimenta Tem aqui Se quiser um ketchup Tem aqui O que você falou de esse aqui? Pode comer aqui Não, eu assei bem esse aí Porque eu sei que você gosta de carne bem passada Hum, não, não Não Você é mancada? Fala a verdade Ai, meu Deus do céu Fica ruim, você fala? Faz gostoso, botinho do céu E, mano, é simples É um hambúrguer Tô tomando ele aí pra verme Parece que não fez efeito ainda Parece que não fez efeito ainda Muito bom? É muito de pimenta? Não, não É, isso aí é só um molhinho só Não arde muito não Pra apertar com força, filho Ixi, cê é ardida, hein, Renan? Tá vendo? É nada De boa É barrigu, né? É É Mas é Pra cá em suína Eu não vi, mano Quando eu comprei Comprei errado Cheguei com pressa hoje cedo Bom, mano Ai, pedi fazer mais, hein? Ai, um monte aí Eu posso comer tudo Tem os outros pra comer também, né? Não Só é o Você e o Renato Só que falta O Léo Cendi a churrasqueira Põe o hambúrguer lá Ele falou Tem que sair, mano Segura um pra mim Tá, tá bom Sim, que eu vou segurar Se quiser eu seguro Depois eu solto E ainda patente Vou chamar o Renato Eu vou chamar o Renato Ô, Rê Renato O homem é ruim Pra ir acordar, hein, mano? É O cara acorda Naqueles vídeos Ele acordando O cara dorme mais que a cama É Naqueles vídeos Ele acorda cedo É, aí ele fala que acorda todo dia, cedo É, mano Todo dia ele fala pra gente Ó, gente, acordei oito horas hoje Só que a gente só vê ele Depois do meio-dia Com a mesma cara de sono Ó, seguinte, mano O hambúrguer ficou top Me dá uma ideia De uma carne, Renato Que você tenha vontade De comer Feita nessa pedra do Himalaya É um hambúrguer feito de Carne de suína O negócio falou É? Carne de boi De boi não, de porco? De porco? Dá pra zinar? Eu acho que sim, mano Mano, um peixe também Seria legal Eu não sei se você curte peixe Eu gosto Não gosto tanto, mas eu gosto É Então tá bom Ou um hambúrguer de frango Um hambúrguer de frango Uma linguiça Um hot dog Imagina um hot dog ali Eu acho que fica top também, hein O que você fizer tá bom É, mas beleza Vamos esperar o Renato agora Acordou? Niu a bela adormecida? Mãe, deu oito horas da manhã Um pouquinho Oito horas Olha no relógio aí pra você ver O que você é? Onze e meia já Onze e vinte? Onze e vinte O que você tá fazendo? Hamburgão, né, moleque? Na pedra do Himalaia Ó, mano Tem como? Esses dois estão prontos Tem mais dois lá, vai Pra você, mano Nossa, eu vou escolher isso aqui, ó Já tem ketchup? Mano, eu ponhei esse molinho aqui, ó É ardido Vou adicionar isso aqui, então Aí, ó Isso aí, moleque doido Sério, mano? Ai, ó Eu quero acordar assim todo dia Ah, mas onze horas Às onze horas Eu acorde um boleto na minha porta e acordo com hamburguer Gostoso, hein, mano? Nossa senhora Um dia eu acordo com a cobra, um dia com o lanche É assim que tem que ser, não é? Claro que eu não Você tem mancada mesmo? É, encheu de molho Você não vai sentir o sabor da carne Não, é diferente do hamburguer É, hamburguer com pimenta Mas, mano, que bom que você gostou É mesmo? Tá usando hamburguia? Tá fazendo um rotei, mano Viz o Léo falou assim, ó Segura um pra mim aí que eu já volto O que aconteceu? Não, não, fala, fala, fala Um nude, né? Chegou nude, né? É, mano Vou mostrar pro Renato aqui Tá É que não é sexta Não é sexta-feira, né? É quinta Nossa, mano, que você acorda todo dia assim, né? Vai, mano Que você se sinta à vontade Pode comer o quanto você quiser Não, mas agora pode E o máximo é dois, tá? Tem que guardar pra Thammy É, tem que segurar a Thammy Ih, o negado do Bolguer tava... Não, peraí Aí, aí Rapaziada, eu cheguei aqui na casa O Bolguinha tá lá fora, tá ligado? Eu não sei o que foi, né? O Bolguinha fez lanche pra vocês Aí acabou o vídeo Como assim acabou? Não acabou o vídeo não, mano? Tá maluco? Vou esquentar um frango aqui pra mim Vou colocar um aqui agora, moleque Agora eu vou fazer o meu lanche Que sem ele saber Mesmo vlogando aqui pra vocês, mano Abra aqui, ó Me ajuda aqui Ajuda aqui, né? Pelo amor de Deus Sou assistente seu não Não, eu sei, é rapidinho Na pedra de sal, hein? Tem muita essência Muita, muita essência Eu vou colocar um pouco de essência também, tá ligado? Sabe aquele carinha? Você já viu aquele vídeo lá? Com o carinha mais um galassado que faz assim, ó Aham, é o Miguel sabe quem que é? Que já foi no restaurante dele? Seguinte, vou fazer meu lanche aqui Você acabou de acordar, Renan? Não Foi mal, mano Olha quem chegou já É atacando Eu nem sabe Eu nem sabe Eu não peguei tua câmera escondido Falei, dá um animal Você aparece um litro, hein? Que viado Sério? Ah, mano, eu tô com fome? Não, pode comer Pode comer mesmo É, mas você não fez pra mim Eu falei, quer saber? É que você não tava aqui Se eu fizesse, ia estragar Já assa esse outro Já lá Não, mas por que assa a outra? Eu não vou comer dois Não, mas já assa os dois Porque se não assar Vai apagar o fogo Ninguém vai acender a churrasqueira Pra assar um hambúrguer Negócio, vamos ver que pedra de sal você faz Nossa, é massa, hein, mano Eu gosto, hein Fica saboroso, hein, Tchê? Ixi, Maria Falando de droga E aí? Olha, eu achei que aqui Tava tendo Festa, moleque Festa? Ale, eu queria só um hambúrguer, mano Você também? Não, tá ali, ó Tava fazendo ali, ó Só hambúrguer É, só hambúrguer Ah, moleque Bota uma coisa aqui, viado Quê? Eu quis experimentar só Pega um café lá Com mim, bebê? Ah, tô bem, obrigado Agora Pô, tem um abacate ali E tem leite Se você quiser fazer a vitamina Vai lá fazer a vitamina Pra nada Ah, abacate aqui Aqui, ó Abacate com açúcar Ah, não Ah, é ruim Eu quero abacate com açúcar 9 grandão da tua mãe Tá tomando um coque Tomia abacate com açúcar E aí, tá quieto Abacate com açúcar E aí, tio Eu quero que você me fala Do hambúrguer Mas você é que fez o hambúrguer? Não, o hambúrguer é Fui no mercado Comprei, mas é sem tempero O hambúrguer É isso que eu tô achando estranho Porque a pedra já dá aquele saborzinho É, entendeu? Pedra mesmo, moleque O segredo aqui é usar a pedra Não é? Não é, Thiago? O negócio que eu uso é a pedra Parece que não sabe que lado que você morde Acabei de entender isso Não Não é pimenta, não Eu gosto de maionese Uma maionese? Então, vem cá Vamos pôr a maionese Se você é o Léo, ideia Ele acabava com esse potinho aqui Só no hambúrguer Eu fiz um buraco assim no meio Assim, joguinho Ah, entendeu E o aprovado? Hum Então tá bom, meu amigo O que mais legal é que tipo é O galera, é 11h30 da manhã Eu cheguei na casa aqui O meu quer fazer um churrasco Que é top, né? Imagina se eu morasse nessa casa, Thi Imagina se eu morasse aqui Não, não, sei que não conta Mas vai ser legal se eu morasse aqui Não vai ser legal? Hum Eu faço, eu faço Eu vou fazer Você tá ligado o que eu faço? Mas é isso aí, molecada O hamburgão top Da pedra do Himalaia Pedra rosa O segredo daqui é usar pedras Moleque que falou ali Mas é isso aí, molecada O videão vai ficando por aqui Deixem novas ideias aí pra mim Nos comentários Que eu vou ler todos os comentários O vídeo vai ficando por aqui É nóis Valeu Falou Fui E aí Tchau, tchau Tchau Tchau